Oi gente linda, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vinda ao canal, eu sou Michelle Angelo, pra você que ainda não me conhece, eu tô aqui gente na loja Enxovais Oliveira, o contato da loja sempre fica na descrição do vídeo, quando você terminar de assistir é só você clicar na seta e ir direto para a descrição, já deixa o seu curtir também, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações para não perder os vídeos, me segue também lá no meu Instagram, LardaMichelleAngelo e também deixa aquela curtida, vem comigo! Olha, pra você que gosta de promoção, logo na entrada da loja, vou mostrar pra vocês aqui, travesseiro, tá? R$11,90, de repente você tem aquela cama maravilhosa e quer ir a colocar também travesseiros, esse aqui é ideal, tá? Pra decorar. Gente, tem várias promoções também, olha, como vocês estão vendo, tem edredom de casal Queen, esse aqui gente, R$50, tá? Aí se você pagar a vista a prazo, já aumenta um pouquinho, R$63,20 em todas essas estampas. Já o edredom solteiro, de microfibra, R$32,00. E se você pagar a vista a prazo, aqui tem R$42,40. Esse valor, repetindo pra vocês, é somente a vista. E se for a prazo, R$42,40. Olha só, esse aqui tem uma estampa lindíssima, tudo cheio de flores, pra quem gosta de estampas coloridas, porque aqui em Bitinga, gente, tem muita beleza nas roupas de cama e tudo que vende aqui, bem estampado, bem colorido e também tem as cores neutras. Mais uma promoção aqui de edredom a bolso, casal, padrão poliéster, R$40,00. Olha essa estampa maravilhosa, né? No tom em azul, no rosa, no amarelo. Esse rosa aqui tá maravilhoso. Aquela promoção, porta-travesseiro de microfibra, R$6,90. Mas se você, né, pagar a prazo, R$7,60. Aumenta só um pouquinho. E essas aqui são as cores, tá? Tem a cor mais neutra, tem. Tem o branco, tem também a cor cru, seria essa. Todas essas cores. Uma promoção de chalé de sofá e tem cinco peças, R$75,90. É bem interessante, né? Tem várias estampas também. Olha, tem o preto com cinza, bege, tem um todo bege, outra tonalidade de cinza com azul, bege com cinza bem claro. Tem várias promoções também, lençol de solteiro, encosto de cabeça, olha. As almofadas divertidas, gente, olha só. A criançada ama. Tem várias promoções também, como esse kit cobre-leito de solteiro, de três peças, R$140,00. Tá vendo aqui, ó? Todo em azul, azul claro, azul mais escuro. Três tonalidades de azul. E aqui o travesseiro. Aqui no tema videogame é o cobre-leito de solteiro, né? Também na promoção era R$147,30. Lembrando pra vocês que esse é o preço à vista. Ou melhor, à vista tem desconto, gente, retomando, esse preço aqui, se você pagar à vista, você vai ter desconto. Esse aqui é se for parcelado no cartão. Olha, tem aqui o porta-travesseiro, tem também esse cobre-leito bem bacana, né? Bem diferente. Olha, tem a parte de dentro, de trás e a de fora. No tema do cachorrinho pug, bem bonitinho também. Olha, tudo creme com bege. Olha o detalhe. Tem até um osso e tá na promoção do kit dog solteiro. quatro peças por R$174,80. E se você pagar à vista, tem aquele desconto maravilhoso. As meninas, você vai encontrar esse tipo de cobre-estar solteiro, R$192,40. Olha o detalhe da menininha, né? A fadinha. Aqui, gente, olha só. Detalhe do babadinho. Tá custando aí R$192,40. R$192,40. A loja também dispõe, né? De lençol de casal, de três peças, de 100% de algodão, R$81,70. Pra você que gosta desse tipo de estampa, tem aqui todo o detalhe, né? As rendinhas. E tem várias estampas diferentes também, pra você que gosta. Esse aqui é o lençol de cima. Tem o lençol com elástico. Tem duas fronhas também. E tudo isso em 100% algodão. E a loja tem a fabricação própria, gente. Por isso que ela consegue dar esse precinho bem legal. Olha só, que interessante. Todo embabadinho. Tem o detalhe aqui, ó. Passa-fita. Essa estampa também tá linda pra fazer uma cama aposta. Tá custando aí, gente, R$153,20, tá? Esse aqui é o tamanho casal Queen. Quatro peças. Tem o jogo de cama ponto palito, que seriam esses tipos de pontos, tá? Fores neutras. No caso, esse aqui é um bege. Tem também um rosê e um cinza. O preço dele está R$100,80. Três peças. Tamanho Queen, você também encontra em cada estampa, gente. Mais linda que a outra. Olha só. Essa daqui realmente é bem bonita. Tudo bem delicado. Tá? Pra você que está à procura de lençóis. Tamanho Queen, tamanho casal, tamanho solteiro. Você encontra nessa loja tranquilamente. R$100,00. 100% algodão. E o valor dele? R$154,90, com quatro peças. Esse aqui é um lençol lese. Olha o detalhe, gente. E esses detalhes é que faz toda a diferença, né? Aqui, você encontra nessa cor, que é o azul com branco. Mas você vai encontrar também o amarelo com a cor caramelo. Vai encontrar o estampado com flores. O valor dele está saindo a R$166,70. Ah, esse aqui é o tamanho casal e o Queen. Tem vários outros tipos de lençóis também. Olha, mais aqui, ponto palito. Pra você que gosta de algo mais neutro. Aqui tem um jogo de lençol com três peças. É o casal padrão. R$70,50. Tá? Preço bem justo, bem legal. Olha, 100% algodão também. Vou mostrar pra vocês aqui a estampa. Tá vendo? Tá vendo? Ó. É o lençol com três peças. Aí você vai levar um lençol com elástico e duas frontes. Essa estampa também tá maravilhosa. Tem também o jogo de lençol com quatro peças, R$37,90. Aí você encontra aqui. Toda estampadinha com flores. Essas flores aqui são... Essa flor é maior, né? Aí você vai encontrar aqui também mais cores. Então, aqui vai depender muito do gosto. Olha, mais lençol com estampas diferenciadas, tá? R$66,30. É o casal Queen, 100% algodão. Olha que coisa mais linda, gente. Essas estampas. Aí você encontra também estampas de rosas, como essa aqui, por exemplo. E também na cor lisa. Esse aqui é o casal Queen. R$180,00 frios. O jogo de lençol fino e estampa. Quatro peças casal Queen, R$151,80. Tá? Aí você vai levar um lençol com elástico para colchão e duas fronhas. Olha, gente. A Carol vai me ajudar e ela vai falar aqui um pouquinho desse kit. Olha, esse daqui vai ser o kit Lavinia, aquele lá, ó. Tá ali também. Gente, o kit é esse aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tem três cores diferentes. Eu botei ele no bege e no rosa também. Três peças. Ela vai mostrar um aqui pra você. Olha que coisa mais linda, gente. Olha o trabalho. Tudo bordado, né? É verdade. Muito bonito. Tem sete peças que seria o... Esse daqui. O cobre leito, dois portos e a travesseira, lençol de cima, lençol de elástico e duas fronhas. Bastante peças, né? Por R$707,00. Isso. E a vista, quantos continhos? Beleza. Olha, gente, o azul. Bem bonito, bem bacana, hein? Olha, gente. Cobre leito, tamanho casal, R$103,10. Aí você encontra esse aqui, que é o Queen, tamanho Queen, R$218,90. E vem quantas peças? Aquele ali, o Queen, vem três peças, 100% algodão. É esse aqui, gente. Isso. E o rosa também, três peças. Que é R$103,10. Muito lindo também. Cobre leito, tá? Do tamanho solteiro, dupla face, R$74,00. Tá disponível no preto e no vermelho. Mas também, gente, sendo dupla face, olha, você vai poder usar a cor mais clara e a cor que você escolheu aqui. Ou preto ou vermelho. É uma tonalidade de vermelho bem diferente, bem bonita. Olha, tem cobre leito, casal, dupla face, R$52,00, gente. Olha só, em todas essas estampas, tá? Olha que estampa bem legal, bem bacana. Pra você que curte, né, esse tipo de estampa também. Bem interessante. Mas tem outras. Cobre leito tamanho Queen, esse azul, vem quantas peças? Três peças. Três peças, olha. No 100% algodão. Ele tá quanto? R$232,30. Seria esse também, gente, na cor marrom e tem uns detalhes com bege, não é isso? Isso. Ele é dupla face também, né? Bem legal. Um kit aqui muito bonito, que é o kit Marraquete Casal King. R$253,40. E tem aqueles descontos para pagar a vista. Isso. Olha só, gente, que coisa mais linda, tá vendo? Não sei se dá pra perceber. Ele tem um brilho, né? Meio acetinado. Sim. E ele é dupla face ou não? Esse não. Esse não é dupla face, mas ele também é bem bonito, hein? Maravilhoso. E tem um de detalhes aqui, ó. De um... Qual é o nome disso aqui? Lese? Isso, vai ser de Lese esse daqui. Olha o detalhe aqui, gente. Que lindo. E aqui tem as fitas, né? De cetim. É bem bonito. Gente, olha que kit lindo, maravilhoso, na minha opinião, né? Ele é no tema marinheiro, solteiro e o valor dele. R$147,30. R$147,30 e vem? Vem... Três peças. Três peças, que seria o quê? Vai ser o cobre-leito, mantelado, dois portas travesseiro, uma capa de almoçado, um refúgio travesseiro e um refúgio almoçado. Olha, gente, vale muito a pena. Gente, olha, tem essa colcha Milena e ela vem com quantas peças? Essa daqui vai ser só a colcha e os dois portas travesseiro. E dois refis de travesseiro. Isso. Vem bastante peça, né? Vem cinco peças. Olha que linda, gente. Olha, tudo bem bordado, é bordado, é trabalhado, né? No caso, essas cores são a vermelha e a branca, mas tem essa opção aqui, ó. É um... É um bege. Um bege. Depois vai ter no tabaco também. E tem também no tabaco, ó. Qual o valor? 96. Tá na promoção, né? Isso, promoção. Aproveita, gente. Enquanto durar o estoque, né? Também, gente, tem vários tipos de lençóis de solteiro e com vários preços também. Olha, esse aqui, olha que lindo, todo estampadinho, com rosas. Tem esse detalhe aqui também, né? Essa rendinha de lese. Isso. E tem aqui o lençol de baixo, com elástico, uma fronha. E tudo 100% algodão, né? Tá no valor de 60 reais e 10 centavos. Olha, tem esse outro também. Tem esse detalhe aqui, cheio de babadinho também, muito bonito. Tem aqui um rosê, né? Um rosê com bege. Tem várias cores também, ó. Um vermelho aqui. Deixa eu ver. Esse vermelho também tá bem legal, bem bonito. Sou suspeita, né? Porque eu gosto de vermelho. Olha, bem trabalhadinho, gente. O valor dele é 99 reais e 40 centavos, com três peças. E três peças. Também achei bem interessante mostrar, gente, porque pra quem não gosta, assim, de muitas estampas, é mais, assim, discreto, né? É um branco com preto, com azul. E o valor dele, 99 reais e 40 centavos. E tem várias também. Esse aqui é lindo, eu gostei. Bem interessante, olha. Paleta de cores bem delicada, bem suave. Tons claros. Gente, o famoso jogo de cama ponto palito, tá? Que são esses pontinhos. E tem disponível nessas cores aqui, cinza, rosê e um bege bem clarinho. Tá no valor de 101 reais e 60 centavos. São três peças. O branco também, ó. Pra quem não gosta de colorido, o branco também é ideal. A gente tem vários tipos de passadeira, tear. Falei certo? Três peças, 29,90. Aqui, vou mostrar ela aberta pra vocês. Olha a passadeira. Abertinha pra vocês tirarem todas as suas dúvidas. E se tiver dúvida, é só entrar em contato, né? Entra em contato, fala com a Carol, alguém vai te atender. Mas tira as dúvidas. Essa aqui é uma das opções de cores, mas tem várias. É, e ela é maior, ela ainda tá dobrada. Mas, gente, olha só. O preço aqui realmente tá bem em conta. Tem promoção de travesseiro. Manta siliconizada microfibra. 25 reais e 20 centavos. Esses travesseiros são bons pra decorar. Isso. Ele é bem cheinho. É. Ele é bem cheinho, gente. Não é aquele que amassa e fica igual um pastel, não, né? Porque tem travesseiro que a gente coloca lá e depois amassa tudo. E é lavável, né? Não alérgico. E o valor dele tá 25 reais e 20 centavos. Mostrou pra gente aqui, gente, a toalha gigante, tá? Não é nem o banhão. É gigante mesmo. E ela tá aqui com promoção, né, Carol? Qual é a promoção dela? 35,90. 35,90 seriam essas. E tem disponível nessas cores aqui, ó. Verde, azul, rosa, pink. A Carol está mostrando aqui a promoção de um jogo de banho de duas peças, olha, por 64 reais e... 90 centavos. 90 centavos. Olha como ela é linda a embalagem, né? Já vem com uma fitinha. Boa pra presentear também. Vem em duas peças, né? Isso. A toalha de rosto e a de banho. E a de banho. Banheiro, que é bem importante quanto a toalha no banheiro, né, gente? 13,99. A Carol vai abrir uma aqui pra você ver de pertinho. Olha. Tem até aqui, ó, o detalhe dos peizinhos, né? E aí a gente enxuga bastante, gente. Tá no preço bem legal, ó. 13,99. Bem outro mais grosso esse piso. 18,15 centavos. Olha, esse aqui é bem grosso mesmo, gente, olha. A gramatura bem alta, bem legal. Uma estampa bem bonita também. E disponível em todas essas cores, ó. Vermelho, o azul, o verde. Mostra pra gente aqui os protetores impermeáveis. Olha, gente. Vem uma peça, né? Isso. Tem essas cores aí preta, tem branca. No bege e no branco. Beige e branco. E qual o valor, Carol? Esse daqui, ó, o solteiro por R$52,70. Casal quadrão R$66,90. O casal queen R$76,70. E o casal queen R$83,30. Carol, mostra pra gente o edredom casal dupla face. Esse é o tamanho queen. Esse daqui é o queen. Tá. Olha, gente, que bonito. Tem todo liso, né? Isso. Uma parte, um lado. E o outro tem essa estampa aqui com flores. Bem legal. Tudo rosa. Aí tem também um ali mais neutro, que é o bege com marrom. Olha, quem não gosta, com muitas estampas, várias cores. E tem os outros estampados também. E qual o preço, Carol? R$158,90. Carol, mostra pra gente o cobredom. Quase não saiu o cobredom. Olha só, gente, bem... Isso, com xerpa. Com o quê? Xerpa. Xerpa. Que pedido. Olha, gente, isso aqui mata qualquer frio, né? Sim. Muito legal. Olha, as cores azul. Mas ali em cima tem várias opções de cores diferentes. Qual que você gosta mais? O vinho. Olha, gente, o rosê também é lindo, né? Esse aqui é rosê ou lilás? Não, o lilás parece que é aquele lá. Esse aqui é o rosê. Tem o vinho preto. O preto. Bem interessante. A gente já falou, viu, o preço dele? R$179,90. R$179,90. E despedindo aqui da Carol. Tchau. Carol, muito simpática, tá? Obrigada. Ela é tímida, tá lá? Não quer aparecer, gente. E peço pra você já deixar o seu curtir. Se você gostou desse vídeo. Também se inscrever no canal. E ativar as notificações pra não perder os vídeos. Me segue também lá no meu Instagram. Lardamichelleangelo. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.